Porque uma senhora até me perguntou, é teu irmão? As pessoas presas, é teu irmão? E eu respondi, não, não é meu irmão, nem conheço. Porque aquele grilhão, aquela corca, ela enroscou dentro da minha cabeça. E todos que estão aqui têm essa responsabilidade. De desamarrar essa corca. De descobrir quem está na outra ponta, puxando. É um ano político eleitoral. E nós temos que ter consciência disso. Temos que definir bem. Nós não podemos ficar do lado de quem está oprimindo 85 milhões de negros. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL